Eu é a baratinha e eu sou que tá na minha Quem falou baratinha é a sua Elzinha A barata diz que tem sete saias de miló É mentira, tá barata, ela sim é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela sim é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela sim é uma só A barata diz que tem um anel de matadura É mentira, tá barata, ela sim é uma só Dura, ha ha ha, oh ho ho, ela sim é uma só Dura, ha ha ha, oh ho ho, ela sim é uma só Dura, a barata diz que tem um sapato de bibela É mentira, tá barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, oh ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, oh ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que viaja de avião É mentira, tá barata, ela vai é de ilusão Ha ha ha, oh ho ho, ela vai é de ilusão Ha ha ha, oh ho ho, ela vai é de ilusão Ha ha ha, oh ho ho, ela vai é de ilusão Ha ha ha, oh ho, essa barata é doidinha Barata, doidinha, baratinha, doidinha Delibola e doidinha Estão só 10 mil metros de altura Piu, piu, piu. Calma, 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 calma. Não preciso ter medo. Quando vou saltar, é só puxar acordido aquelas que ele abre. Piu, 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 piu. Olha lá, pelos meios cálculos, aqui você vai sair direto a fazer. Me ajudem a curtar pessoal, curtão de enegresiva. 5, 4, 3, 2, 1 Tchau, pedido! Tchau, pedido!